Gente, realmente, eu fiquei muito triste com essa notícia de uma mulher que foi linchada porque supostamente ela estava envolvida no sumiço de umas crianças de sequestro então isso causou um boato, foi através de um boato que ela foi acusada disso e aí foi linchada e até botaram isso no YouTube eu realmente, eu não quero nem assistir o vídeo não vai valer a pena pra mim, entendeu? assistir esse absurdo não vai me acrescentar em nada vai me deixar impressionado ainda mais com a ignorância das pessoas fazer um negócio desse quanto absurdo, né? puxa vida, como a vida é absurda e aí eu me lembrei de um filme que eu vi já há algum tempo As Bruxas de Salém que fala sobre isso que aí houve uma acusação de bruxaria todo mundo, né? que nem tinha provas contundentes pra isso mas incriminavam enfim, foi uma histeria coletiva do cacete muita gente morreu inocentemente por causa de boato resumindo, só com fofocas e intrigas eram executados sem dó e nem piedade infelizmente a ficção não é tão distante da realidade Essa mulher que foi assassinada ela é vítima da ignorância e da falta de credibilidade do Estado de punir e de investigar e de saber e de dar conta dos crimes que acontecem por aí É muito triste saber que muitos não têm a consciência dos direitos básicos da dignidade humana e que não sabem e que não compreendem que justiça não pode ser confundida com barbárie Concordo que aqui as leis do Brasil precisam ser revistas principalmente para crimes hediondos tem que ter leis mais rígidas eu sei de tudo isso mas tudo tem que ser discutido e os cidadãos têm que reivindicar e têm que encher o saco dos políticos para rever essas leis porque são os políticos que estão lá que elaboram as leis e a gente que vota neles Agora, linchar não vai resolver nada Enfim eu quero um país que promova justiça não linchamento e vingança